Um suposto bombardeio com gás tóxico atribuído ao regime sírio causou uma onda de protestos internacionais. Um vídeo divulgado pelos capacetes brancos no Twitter teria sido gravado após o alegado ataque químico em Duma. As imagens mostram vítimas com espuma branca saindo de suas bocas. Os socorristas que atuam na área afirmam que as forças leais ao regime usaram gás cloro. Em uma declaração conjunta com a ONG Syrian American Medical Society, afirmam que 40% e 48 pessoas morreram no ataque. Eles também relataram mais de 500 casos, principalmente de mulheres e crianças, com sintomas de exposição a um agente químico. A AFP não pôde confirmar a informação por fontes independentes. O Papa Francisco condenou o suposto ataque, que também foi repudiado pelo Reino Unido, Turquia e pelo secretário-geral da ONU, António Guterres. A França pediu uma reunião urgente do Conselho de Segurança sobre a Síria. O presidente americano Donald Trump afirmou que Damasco pagará caro pela suposta ação. O regime de Bashar al-Assad e os aliados Moscou e Tehera negaram as acusações.